Olha, eu comecei em 90, gente! 32! Eu não faço 32 anos de carreira já! Caraca! Passou muito tempo! Mas, foi em 2000 que Deus abençoou ainda mais a minha vida, a minha trajetória. Tive a felicidade de fundar um grupo bastante conhecido. Graças a Deus é o carinho de cada um de vocês. Com isso também é uma oportunidade de escrever essa música maravilhosa, abençoada por Deus. E nesse grupo eu fiquei de 2000 a 2007. Em 2008, criei esse projeto de fazer só evento social e Deus mais uma vez pelo povo dele. E essa música foi vira de novela, lá por foguinho, filme e até hoje o Brasil canta e dança. Criado em Vila Vitei, Vagre Vitei! Hoje o morador de Realengo essa é minha Mara Freca! Ei! Essa e eu! Mara Freca! Essa e eu! Mara Freca! Mara Freca! Mara Freca! Mara Freca! Mara Freca! levanta a perninha desce de subir vai ai levanta a perninha desce de subir mas esse é o malhafonte vai vem 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 vai camarada vai mulher vem mulher vem 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 levanta a perninha desce de subir subindo vai ai levanta a perninha desce de subir vem 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 não para não para esperei dez anos eu esperaria mais dez eu não gosto de tempo não eu não gosto de tempo não eu não gosto de tempo do canal em cima eu não gosto de tempo do canal em cima vai vem no vai Hoje eu tô fervendo, quer desafiar, tô entendendo Hoje eu tô amarela, vai voltar pra caracelo Um erro inteiro, baile de favela E a Marconé, baile de favela E eu sou o Rafael, baile de favela Obaldo, o bacão e o mel, baile de favela A medo do N1, baile de favela E o caramento da Bahia, baile de favela Minha geral, cantando, baile de favela E o garantir, nem a mãe de a dor, baile de favela Ei, tu não tem nada pra fazer E ficar nessa, tudo que me fazia 20 e 4 horas, vem, 20 e 4 horas, vem 40 e 5, 10 e 5, 11 e 4 horas, vem Tu não tem nada pra fazer Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso O que vem agora? Pois mal, quem quer ser? E não vai apular, que ele deve passar até o outro Se picar de carrozada, a porrada corre E não vai apular, que ele deve passar até o outro Se picar de carrozada, a porrada corre Pois chega, que tem isso, pois a luta tem Maricão, vai lá pra ver, pois chega, que tem Se quer estar no rolé Eu vou te apresentar Vamos lá, Camilão Vamos por tudo, Camilão O que você sabe qual é O que você sabe é o que você sabe é o que você sabe Vamos pra caramba Que está muito bom Grande, grande, grande Na regra, grande, grande Senta, senta Senta, senta Aisat Senta, senta Senta, senta Senta, senta Aisat Eu me arrumbo no bairro Eu vou o bairro Eu vou, o meu sonho, o meu sonho Eu vou, o meu sonho Eu vou, o meu sonho Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.